Queima sobre o sol Johnny MC, ela queimando sobre o sol E eu aqui torrando um Ela pediu um frouse de morango Eu prefiro rum Vamos pra buzo, hotel pousado Que você quiser eu fico Vamos gastar e ser feliz Mostrar pra esse boy branco Que é um preto rico Vamos chegar chegando Parando a porra toda Distribuindo atenção pra quem merece Salve, salve, rapaziada Johnny MC Pega a visão O bagulho é o seguinte Mandaram link do som aqui do Pose Bielzinho Pose Maoli Portugal no beat Do crime ao Não dá pra ler o resto Porque porra Corta aqui no bagulho Então eu tenho que abrir o som Pra poder ler o resto Tá ligado? Vamos ver aqui Qual o resto do nome do som Do crime é o quê? Do crime é o funk Não tem produção Vamos ver como é que tá o bagulho Uma obra de San Diego Fernandes Bielzinho Cê é Maoli no beat Mas Deus abriu meus olhos no momento em que eu mais precisei Me tirou da boca e me botou na música outra vez Agora eu tô fazendo o que eu quero e eu vou ser feliz Eu vou ser feliz E eles sempre querem dar uma de bar falando mal de mim Mas nunca tem o que falar que é inventar esse mod Favela do chique em bairro nobre Bolso tá lotado de malote Marulando, morri na pista Dando conforto pra minha família Tudo que eu sempre quis um dia Sem perder minha essência de cria Bielzinho pra sempre faz em dia Mas Deus Abriu meus olhos no momento em que eu mais precisei Me tirou da boca e me botou na música outra vez Agora eu tô fazendo o que eu quero e eu vou ser feliz Hoje eu tô pelo morrão, então vai subir balão Eu tô com os cria que eu não vejo mal tempão Então desce o isque do bão pra ficar tranquilão E relembrar os velho tempo de rodão Nem me fala, saudade de vários fases Essa vida louca é mal parada Mas graças a Deus, hoje eu tô aqui Virei MC, sou pose do ruto Então atura ninguém Já tentaram até me derrubar Mas quem me protege não é de falha Hoje eu tô na pista e vou barulhar É o pose, o belzinho De BMW nós vai passar Chuva de balão, fumaça, porra É Deus quem aponta, quem vai brilhar É o pose, o belzinho Mas quem vai passar Abre os meus olhos no momento em que eu mais precise Me tirou da boca e me botou na música outra vez Agora eu tô fazendo o que eu quero e eu vou ser feliz Eu vou ser feliz Abre os meus olhos no momento em que eu vou ser feliz Marularo no bagulho, sem neurose Ah rapaziada, pega a visão do bagulho Achei a música da hora, tá ligado? Achei mó clipão Clipe é foda Macetaram no clipe Sem neurose, mó clipão Achei a música da hora, tá ligado? O belzinho Não conhecia Mandou muito belzinho Tirou muita onda Máximo respeito Várias versões Só papo reto O pose chegou bem Mandou bem também Máximo respeito Só papo reto também E é isso, parceira Ele não invigia, não falha de jeito nenhum Sem neurose Achei foda, tá ligado? Do crime ao funk Que os dois já foram do crime, tá ligado? Hoje, graças a Deus, saíram do crime Tão no funk aí, ó Fazendo um sucesso do caralho Foda pra caralho Máximo respeito Máulino beat Ah, não tem erro Mano, Máulino Amassa Maceta Beat, mano Joga na mão dele que é sem erro Fala, faz um beat aí Nem fala, pô Fala, faz um beat aí Quando a gente mandar o beat Já vai ter a letra Porque só o beat já te dá a letra toda Foda pra caralho Máximo respeito Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Primeiro link na descrição Comenta aí qual são Se vocês querem react Tamo de um time misturado Oi gente Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece Eu sou a Índia Lua Muito prazer E começa agora Mais um Diário da Lua Música 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 Música